Oi gente, simbora fazer uma torta de frigideira na boca do fogão? Gente, eu vou fazer de franco, mas o recheio é da sua preferência e fica maravilhoso pessoal, e o melhor, muito simples, muito fácil e muito prático de fazer então, vamos deixar de falação e simbora para a receita começando a nossa receita com 3 ovos, vou bater aqui aproximadamente 1 minutinho prontinho pessoal, vou colocar uma colher de café de sal e uma colher de chá de açúcar prontinho gente, agora vou misturar e vou acrescentar os demais ingredientes uma xícara de 240 ml de leite, meia xícara de óleo da sua preferência agora vou acrescentar a primeira xícara de farinha de trigo de 240 ml pessoal e vou acrescentar a segunda xícara, ou seja, 2 xícaras de farinha de trigo vou dar uma mexidinha aqui e vou acrescentar uma colher de chá de fermento olha gente, a massa fica desse jeito e vou acrescentar o fermento fermento para bolo, tá? e vou mexer mais um pouquinho e vou acrescentar pessoal, o recheio o recheio é da sua preferência, eu optei por frango, milho, tomate o tempero também é opcional, tá? cheiro verde, quem quiser gente, pode só colocar cheiro verde e uns pedacinhos de mussarela, fica maravilhoso ou seja, o recheio que você preferir fica perfeito nessa torta tá pessoal? eu não ia colocar o recheio todo mas já que eu sou exagerada coloquei todo o recheio, né gente? porque o recheio é tudo de bom vou pegar minha omeleteira que já tá untada com óleo gente, se você não tiver omeleteira não deixe de fazer essa receita você pode fazer em uma panela normal improvisar uma tampa e tá tudo certo gente, essa minha omeleteira, ela tem 20 de diâmetro e 5 de altura, tá? agora, untei também essa parte gente, você tem que colocar o fogo bem baixinho, tá gente? e olha só, ficou aproximadamente aqui 20 minutos do fogo bem baixinho você vê as laterais já douradinha? tá pronto pra virar prontinho, vamos virar e vou deixar aqui, pessoal, mais uns 10 minutos tá? com fogo baixo, gente pra não queimar a sua torta tá bom, pessoal? e vou deixar mais uns 10 minutinhos aqui prontinho, gente agora vou espetar o palito pra ver se tá tudo ok olha só o palito limpinho e vou colocar aqui no prato e vamos degustar desta maravilha, gente olha como ficou fofo hum, bom demais, gente olha só agora vamos partir e ver como ficou por dentro, gente porque aqui tá um cheiro maravilhoso, pessoal gente, não deixa de fazer essa receitinha é uma receita prática, fácil e fica uma delícia pra uma visita que chega pra um café da tarde um lanchinho, um café da manhã substitui o pão fica perfeito, pessoal e o recheio do que você quiser ou até sem recheio mesmo, gente que fica maravilhoso porque a massa fica incrível pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje eu vou ficando por aqui degustando dessa maravilha tá servido, gente quer um pedaço? um cheiro até a próxima e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto